São novidades. Já existem inúmeros projetos tramitando aqui na Casa. Portanto, essas mensagens que eu tenho recebido com temas e sugestões também são vozes das ruas. Por que não aproveitamos esse momento democrático, que o povo está nas ruas, nas praças, e não colocamos em votação esses projetos? Que exemplo belíssimo, bonito, positivo foi a Câmara ter derrubado de forma definitiva a PEC 37? Que exemplo positivo foi a Casa que ter votado o projeto do senador Pedro Taxi de combate à corrupção? Creio eu que é possível. Fizemos muito nesses últimos 15 dias, mas com certeza podemos fazer muito mais. Sr. Presidente, lembro a todos que no dia 11 de julho, as centrais sindicais, os movimentos sociais, farão uma grande mobilização nacional, unitária, cobrando que essa pauta seja implementada. Sr. Presidente, informo que ainda, tanto na Comissão de Direitos Humanos como na Comissão de Assuntos Sociais, entramos com o requerimento com o objetivo de que lá sejam debatidos os assuntos que estão na pauta aqui do Congresso com a participação dos movimentos sociais. Quero ainda dizer, Sr. Presidente, que para mim é importante que fique nos anais da Casa. Quero destacar que, graças à pressão das ruas, ao clamor popular, O projeto que define a corrupção como crime de hondo foi aprovado. Que bom. Vem o encontro da pauta daqueles que estão, aos milhares, caminhando hoje ainda nas ruas do nosso país. Que bom que esse projeto vai combater a corrupção. Desejo lembrar, Sr. Presidente, que ainda em 2005, apresentei projeto de combate à corrupção. Me vejo contemplado no projeto aprovado hoje. Esse meu projeto está com a relatoria do senador Pedro Taques. Portanto, tenho certeza, acredito, que estamos caminhando bem. No projeto aprovado ontem, o importante para mim é que o tema abordado, que é uma prioridade, vem das ruas.